Bom, e como a gente vê, segurança é uma das maiores preocupações de qualquer brasileiro. Por isso mesmo, a tendência é acreditar que nos prédios você está menos sujeito ao ataque dos assaltantes. Pois é, mas não funciona se as pessoas não forem treinadas, até os moradores e os funcionários dos condomínios. Passadas 11 da manhã de segunda, as câmeras de segurança mostram a chegada de dois rapazes a este conjunto de prédios na zona sul de São Paulo. Eles se identificam como amigos de um morador, dizem que tem a chave do apartamento e aproveitam a entrada de outro morador para passar pelo portão. Um deles leva apenas uma sacola. Meia hora depois, eles descem de elevador. O que entrou com uma sacolinha está agora com uma mochila cheia. É o que foi roubado de dois apartamentos. E os ladrões saem com calma pelo mesmo portão. Os apartamentos onde eles tentavam mixar, com a chave mixa, se tinha algum cachorro, alguma coisa e tal, eles saiam fora. A cidade de São Paulo registra aumento em torno de 7% no crime de furto nos primeiros sete meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Quando o alvo são prédios, os criminosos aproveitam falhas na segurança, como aconteceu neste condomínio. Foi uma falha do porteiro, porque ele jamais poderia ter deixado a pessoa entrar. Diz ele que tocou o interfone lá, que ninguém atendeu. Então ele não poderia, de jeito nenhum, ter deixado a pessoa entrar. Este consultor diz que só existe segurança com moradores atentos e funcionários bem treinados. O funcionário do prédio tem que ter certeza para fazer qualquer coisa. Na dúvida, um minutinho, o senhor deixou confirmar, um minuto o senhor aguarde. E o morador, por sua vez, tem que colaborar.